O nome da música é Meia Noite, sucesso novo Mais uma pegada e meu vó largado, JN5, o sucesso é malhada João Batumarão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí, reponto E daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar desfazendo, pro seu marido não rodar Mas você tá carente, como você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Quando eu sofra na sala, na regra e armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Com a sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vem meu WhatsApp, na sala, na regra e armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Com a sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Com a minha noite, estou aí em ponto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Você tá carente, pois você já me valou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou Você tá na sala, na regra e armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Você tá na sala, na regra e armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Tô caminhando o caminhão por pessoa Grava já insumindo Vicente FGT que vira a hora do tudo Vai sumir que do Raquel Hoje é repetir Esbrunça de que é o Norte Igual de mim Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo Sequenciagem Toma, toma sequenciagem Vou tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um prato Tá ligada de um rodão Pra que bota pressão Hoje eu quero ela Tá portendo o meu Vou tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um prato Tá ligada de um rodão Pra que bota pressão Hoje é repetir Tá portendo o meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo Sequenciagem Toma, toma sequenciagem Toma, mata Toma, mata Toma, mata Toma, mata Toma, vai pro caço do ar Toma, escala Estoura de sucatilha Ei, só cortou o sorriso em janeiro E cabelo Vou tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um prato Tá ligada de um rodão Pra que bota pressão Hoje eu quero ela Tá portendo o meu Vou tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um prato Tá ligada de R27 Pra que bota pressão Hoje eu quero ela Tá portendo o meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito Que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Coraza, corajadora Coraza, calajadora Ah, toda o que for Rapida innergue a R27 joinha sobre a bicicleta Uh, uh J notification Júlio Alright Marida pro terrorismo jsk Joe G lovuson якbrado Ô, dropoazioni diechano B e um parceiro forte J Lucas Pic logistics Bond Amazing A gente não pode dormir Júlio C Subaru Vai na caixa de muçulmano, a maior conclusão A guerra começou em cima dos paredões Pegaram e rabei, eu ouvi rapar O chefe se esmondeu, mas a polícia vai azar Vai na caixa de muçulmano, a maior conclusão A guerra começou em cima dos paredões Pegaram e rabei, eu ouvi rapar O chefe se esmondeu, mas a polícia vai azar Composição de um vasco certo Quando o suíde se eu não vou apagar Pegaram o seu rabinho, acharam o seu rabinho Tocumbo dizendo que já era seu rabinho Pegaram o seu rabinho, atacaram o seu rabinho Todo mundo dizendo que já era seu rabinho Pegaram o seu rabinho, atacaram o seu rabinho Todo mundo dizendo que já era seu rabinho Pegaram o seu rabinho, atacaram o seu rabinho Amor de fegas, aumenta esse sonho, aumenta vai E quem clave o seu rabinho Não me leve a mal, que é seu rabinho É terra, papai, ele tá no meio da multidão Atenção, seu rabinho, eu tô de boa em você Achei de muçulmano, a maior conclusão A guerra começou em cima dos paredões Pegaram e rabei, eu ouvi rapar O chefe se escondeu, mas a polícia vai Achei de muçulmano, a maior conclusão A guerra começou em cima dos paredões Pegaram e rabei, eu ouvi rapar O chefe se escondeu, mas a polícia vai A cobre um de pé, que mandou você Pelo do caminhão, puspiçu Corra aí! Para o seu rabinho, rasgar o seu rabinho Todo mundo dizendo que já era o seu rabinho Pegaram o seu rabinho, rasgar o seu rabinho Todo mundo dizendo que já era o seu rabinho Pegaram o seu rabinho, acharam o seu rabinho Tô com o público dizendo E aí, chupicei desse Tu viu seu rabinho aí no meio? Tá com o meio da multidão Seu meu pau largado, Zé Seu Novo Composição, Jean Vasconcelos Ô, meu pai é diferente Morrou uma gata ao vivo Ah, meu, me deu uma doce Calmeu, meu, me deu uma doce Carreira, TNM A gente é a moça prodiz Caralho, os paredões Paredão, Gil de Vida, Calmeu, Lupe Duca MC, Pino Novo, de Mundo Paredão do terrorista O do pau, droga de bebeiros Caralho, subiu Robinho, os carros, estoura de sucatinga Mãe, que peça do ar A parceira que deu certo, bebê Barra de batalho Se você não me disser A verdade Não tem como ajudar Minha metade E se tem ovo, tem meu lugar E se você quer colocar Te deixo comigo pra vir Não prometo te esperar O coração vai se catrizar E uma hora vou te esquecer Se era medo de te machucar Se era medo de te machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? E o que? Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade Vou dormir Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você E se tem ovo, tem meu lugar E se você quer colocar E se você quer colocar De julgir e tá vivo Eu não prometo te esperar O coração vai se catrizar E uma hora vou te esquecer Se era medo de te machucar Se era medo de te machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Já tem o que? Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade Vou dormir Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você Meu parceiro é mão dela, P.R.E. Ô, Nery, Danha Zing, Dins A parte de verde Igual da masculina C.A. LX, Betalha, Liguana MC Nove, Divulgum Ombro dos Panelas Estão junto Forrola, Cata, O Vivo Grande, Sol, Grande, Matri, Té No frio, Tô, 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 Tô DJ Cláudio Eu segui minha vida Ela começa a ser minha venda Do meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto da boca Eu morri de raiva Ela tava mais bonita Cada vez que eu olhava O swing não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Eu me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra de um Eu implorei pra voltar Não me mande embora Estou preso em sua vida Ela só é verdade provisória Eu me implorei pra voltar Eu me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra de um Eu implorei pra voltar Não me mande embora Estou preso em sua vida Ela é verdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai sair o sumir Vai ser esse Vai ser esse, vai ser esse Chuva esse é esse Bateando a ladeira churrasco Coracão da roupa Por isso, foi assim 10 minutos, tá todo mundo Cada um do seu lado Nem precisa liga mais Só que foi eu que terminou E foi guardado, não me esquece Eu segui minha vida Ela começa a seguir a dela Do meio pro final Soia pra onde ela tava Cada beijo que o contador tava na boca Eu morri de raiva Ela tava mais renda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava toda porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me mande embora Estou preso em sua vida Ela é só em verdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Por de um eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Não me mande embora Estou preso em sua vida Ela é só em verdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Olá, gata ao vivo Corpita, pôr, 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 pôr Eu já estou mexendo Para de se machucar Tá quebrando cabeça Adivite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Tá aqui pro seu medo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então tá aqui tu se engana Parar de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem Adivite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Vou deixar logo esse sujeito Vou deixar logo esse sujeito Vou rodar aqui pro seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vou rodar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então pra que tu se engana Sabe que tu ainda me ama Cada um, Fiesta, Primeiro, Marca, Raul, Forte, GF, Fernandes. O RGP, CEDES, Black TV! Avaxar, o sumi, que sabe o sítio de verão. O lagado, o abiscar, de trá de sucatinga, o Maiki em casa do ar. O GPP, curtir com paredão. As novinhas, mexendo com rabetão. O GPP, curtir com paredão. As novinhas, mexendo com rabetão. Vai! Chama o garçom, é sujeito na justa, chandão. Já vai no trá, no bará, para beber, para beijar. As novinhas, salvejando com o vinho, rabetão. Parecendo para depois travar, para beber, para roubar. O GPP, curtir com paredão. O GPP, curtir com paredão. As novinhas, mexendo com rabetão. O GPP, curtir com paredão. O GPP, curtir com paredão. As novinhas, se suavizando com o vinho, rabetão. Vai descer para depois travar, para beber, para beber. O GPP, curtir com paredão. 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 Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem vai não? Os canivais são Salve a CD Dona CD para cada um Mônica estourada Vem de jogadores É pra você Adriano Império da Moda E as doações Eu passei no costa Bairro Arrubo Esquita de Janeiro Rob Ney na Subá Zé CD de Releção Bairro São Cedês Cedês de Barreira Bairro Simpa GBCD Juni na Bairro de Ferri Bora cabelo do Ipatu Cê meu fã é largado O rei do chão Original de Fortaleza Brancel E no céu Eu passei no Rob Ney na Subá Ótica Bairro E me segura Eu quero é ficar louco Eu sou cair no chão Levanto pra beber de novo Equipe da formada Todo mundo grandão Vira super herói Vou chamar na pressão Hoje ninguém me segura Eu quero é ficar louco É só cair no chão Levanto pra beber de novo Equipe da formada Todo mundo grandão Vou virar super herói Vou chamar na pressão Ótica Bairro de Ferri Ótica Bairro de Ferri Aumento pra beber de novo Jairus aumenta o som E bota na pressão Que a galera pede o rave Piseiro do paredão DJ aumenta o som E bota na pressão Que a galera pede o rave Piseiro do paredão Chubinho aumenta o som E bota na pressão Que a galera pede o rave Piseiro do paredão Flex certeza Aumento o som E bota na pressão Que a galera pede o rave Piseiro do paredão E cláudio mil Meu parceiro carlos Quer que for Story Júri da Méditeria Léu ex-vai da Méditeriana Júri CD Meu patrão Tá vindo os mortos Hoje quem me segura Eu quero é ficar louco E se eu cair no chão Levanto pra beber de novo Equipe da formada Todo mundo grandão Vira super herói Vou chamar na pressão Hoje quem me segura Eu quero é ficar louco E se eu cair no chão Levanto pra beber de novo Levanto pra beber de novo Equipe da formada Todo mundo grandão Vira super herói E chamar na pressão Puxinha Chumbinho aumenta o som E bota na pressão Que a galera pede o rave Piseiro do paredão Novinho aumenta o som E bota na pressão Que a galera pede o rave Piseiro do paredão É quinta sete aumenta o som O bruxo dos paredão Vira super herói Vai Vira super herói Vira super herói Fijão da motos Filho de Jô Daragoiaba E ó cara Adivinha liga e churrasco Júlia no espaço da beleza Bora E sexta-feira Meio dia Eu adiçando os parceiros Mandando foto do grupo Cê vê já tá no gelo O paredão tá encatado No época o dia inteiro Só tô com uma dúvida Já pode tá cedo Virar o litro Até ficar bebo Já pode tá cedo Já pode tá cedo O paredão tá no época E eu gastando dinheiro Já pode tá cedo 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 O paredão já tá ligado E eu gastando dinheiro Já pode tá cedo Já pode tá cedo Meu nome Jô tem bem seguido Do entretenimento Toro Meu nome Jô tem vitória De bota o patrão Jóia porra Caso progressou Adivinha liga e churrasco Bora que a juíza Só não serve Assim com o vasco E sexta-feira Meio dia Eu adiçando os parceiros Mandando foto do grupo Cê vê já tá no gelo O paredão tá encatado No época Só tô com uma dúvida Já pode tá cedo Virar o litro Até ficar bebo Já pode tá cedo Já pode tá cedo O paredão já tá ligado E eu gastando dinheiro Já pode tá cedo Já pode tá cedo Virar o litro Até ficar bebo Já pode tá cedo Já pode tá cedo Virar o litro Até ficar bebo Já pode tá cedo Consigo só meu voz Esse swing Valorindo canta calor Vai tocar Bora meu patrão Tô tofalo Drogaria é medeiro Escuro no morral Bora não tô listão Pro patrão de garçom Bora o patrão de garçom Bora o patrão de garçom Porra Fechou pro pai Abre de São Paulo Lá de São Paulo Sanéli Barra-Maspar Juntos do sucedê de São Paulo Porra Juguês Bora o patrão de garçom Bora o patrão de garçom Bora o patrão de garçom DJ Claudio Mix Porra 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 Largada aí Pão na máquina Menino Toca zero do câmbio Lá de São Paulo RG-70 Subiu Lúxu nos faridão Vai Jair o sumis Flex Cedence Câmbio de ferro Cabelo de guatu Meu parceiro forte E no céu Vestilo Vai Lerna pediu um forte abraço Eu dei um forte pra dar sorte Depois me pedi um piru Pra morrer o meu valor De amor e a morena Disputando Quem me ganha Firmando um baseado Gosto mais do que façam Depois me mandei parar Não saio do empate Vai ter espaço pra todas dentro Do meu iade Vou cagar o meu piru Nas duas Relaxa Relaxa Igualadinha em mim no hit Encaixa 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 No ritmo do encaixa 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 No ritmo do encaixa Vão se morar Carreira RR Bora vai Varedão do Hulk Marçalho de Graciela do Norte Carreira Marçalho de escândalo de mozim Já o esporte pancadão Vem Pedi um forte abraço Eu dei o corte pra dar sorte Depois Pedi o piru Quando riu Meu mamãe Tinha a morinha morena Disputando O que me vai Eu tomando um baseado Gosto mais do que o las Depois Quando eu parar Não saio do empate Vai ter espaço O baixo do os dedo Do meu viagem de rotacar O meu piru Relaxa mãe Vem comigo Vem no ritmo Coladinho Vem Encaixa 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 O ritmo do encaixa 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 Tá com o pau Inter Forró Acaba o pivô Equipe alta É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok A sobrancelha ok A unha tá ok Bota no palhão Pro desespero Do seu ex Bota no palhão Pro desespero Do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok A unha tá ok Marquinha tá ok A sobrancelha ok Bota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar ele vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, a marquinha ok A unha tá ok, a marquinha ok Bota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, azul brancelho ok A marquinha ok, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do seu ex Bota no bailão pro desespero do seu ex E se ele te trombar ele vai se arrepender E se ele te trombar ele vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa Bota zero, caminhão, caminhão, caminhão Nervoso e estourou, porrão Bora, paledão, paledão, terrorista Estourando, porrão Ronaldo, paledão, vai treinar, vai soar Júlio do espaço da beleza, estourou, estourou Meu patrão, o Rosário tá sempre Eu faço aqui, bateu em pé Bora, ca joelho da sobra, piorou Bora, meu patrão, vai o Jair Vaqueiro Essa aqui é o meu patrão Vai ganhar uma chance de São Paulo Vai ganhar uma chance de São Paulo Bora, do São Paulo, joga, revendeiro Tocar Sai do caminhão, caminhão, derrote É show Me troca Cê vai enrolar ela até quando E tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo isso tudo Você tem tudo o que todo mundo quer Mas não quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Você tá culpando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Cê tá culpando o espaço Você tá roubando o espaço Do cachorro da vida dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Você tá culpando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá transformando os planos As horas do cachorro Do amor da vida dela Libera ela Bora, meu patrão E aí droga Se eu ganho lá Ela até quando E tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo Você tem tudo o que todo mundo quer Mas não quer todo mundo Se você sempre quer Não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Tá culpando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá transformando os planos Do cachorro do casal Do amor da vida dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Você tá culpando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá transformando os planos Do cachorro do casal Do amor da vida dela Libera ela Eu não quero emprego Escolar, agora meu patrão Acheiou Forou Manoel Jair Batendo Não quer tudo Vitória Está no progresso Adriana Grande Jostou Láu 7 a 6 a mais Forou Cachoeira Sobre Espaço da beleza E o patrão de linda Forou Zé do caminhão Manoel Jair Batendo Lá aí Vamos fazer ali Língua São Paulo Deixa que me dê de lado Puxa a menina Sabe Mostra tudo o que sabe O boca vai analisar Deixa que me dê de lado Puxa a menina Sabe Mostra tudo o que sabe Eu vou analisar Pode, 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 senta Pode, 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 senta Se tiver muito excitada Pode, se tiver muito excitada Pode, senta Eu tô viado em você Olha, balança, balança Eu quero ver você descer Balança, balança Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Balança, balança, eu quero ver você dançar E deixa a timidez de lá, tu puxa a menina e vem dançar Mostra tudo que sabe, o buga vai analisar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tiver muito excitada Pode sentar Se tiver muito excitada Pode sentar Eu tô virado em você Balança, balança, eu quero ver você dançar Olha, balança, balança, eu quero ver você dançar Balança, balança, eu quero ver você dançar Olha, balança, balança, eu quero ver você dançar Balança, balança, eu quero ver você dançar Vai com a balança, balança, eu quero ver você descer Balança, balança, eu quero ver você dançar Bora, seta, seta, passe com o Badri Pés, Chorô do Forró É show, golou É que sai de CEDES Dá um subito pra CEDES Tá com o palo ali no FEDEGA Adriana Galá Suá, Chorô do Forró É show, pai E não quer ir pra FIZ FIG DINES É show, a marca que me veste Torou, junto CEDES Bora, pariu, a boa equipe tá em todas Vai com o gol É o DJ Kuk e o Pierre e os caras tá pra negócio O Kuk e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero Piranha tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser Chumbi tu tá no céu, tu quis no céu, qual que vai ser Vai tá ou vai descer Vai tá ou vai descer Vai tá ou vai descer Eu vou mandar você escolher Vai tá ou vai descer Grava o Cecho Eu não quero ganhar Mas tem quem que diz Bora, meu patrão João 6 da 6, eu faço aqui, que me faz turiquem Vai então, galera, chuva Agu Tô fazendo o caminhão